Todo mundo que não se conformou com a eleição dele se juntou para ferrar o Bolsonaro. Essa é a verdade. Então, você juntou gente que já era de esquerda e não gostava do Bolsonaro, com gente que sofreu com o fechamento da torneira das boquinhas. Depois, corte de verba dos anúncios publicitários. Aí, um grupo político, como o Cobra falou, de pessoas que não queriam ter visto o Bolsonaro ser eleito e farão de tudo para o governo dele ser um fracasso. Então, você tem uma série de fatores que se somam e montam esse caldo de pessoas, de instituições, de autoridades, de membros da imprensa, membros da academia, membros da sociedade civil, de ONGs, disso, daquilo, associações e tal, que se juntaram, cada um à sua maneira, para atacar o Bolsonaro dia e noite, atacar todos os ministros, atacar tudo o que o governo faz, distorcer a verdade, esconder as coisas boas e exacerbar os problemas. Mas o governo não é só problema. Tem um monte de coisa positiva. Hoje mesmo tem uma notícia, eu pus até no Twitter, dizendo que o FMI já revisou pela terceira vez esse ano, para cima, a expectativa do PIB brasileiro. Ou seja, os economistas brasileiros que são contra o Bolsonaro fazem previsões desastrosas e a realidade... Vence os caras. A realidade desmente os caras. Está tudo mais ou menos controlado, claro, diante de um cenário de pandemia e de guerra na Ucrânia e na Rússia, que desequilibrou os preços, tanto de alimento quanto de combustível.